Está no ar, o Jornal da Costureira, apresentando Samira Badia. Dica da Sami, material a ser usado. Meninas, mais uma dica da Samira. Eu ainda não postei nenhum vídeo de troca de zíper. E aí eu falei, bom, vou aproveitar essa oportunidade de compartilhar com as minhas amiguinhas. Esse zíper aqui está quebrado, tá? E eu vou começar a desmanchar ele. Onde que eu vou desmanchar? Eu vou tirar exatamente aqui no cós uma parte para soltar o zíper em cima. Vou tirar esse pês-ponto aqui. Vou tirar esse pês-ponto. Esse até aqui. Até soltar. Na parte interna ele vai soltar também, tá? Aí vou tirar também essa parte. Não dá para ver. Mas eu tirando a parte, tem dois pês-pontos, tá vendo? Ó. Dois pês-pontos. Eu vou tirar este interno. Ai, meu Deus. Minha unha, tão horrorosa. Tá? Eu vou tirar o de dentro. Porque o de fora não está pegando o zíper. E tirar um pouquinho aqui na parte do cós para soltar ele. Tá vendo? Para poder trabalhar melhor. Então, depois que eu tirar o zíper, eu vou mostrar como que eu vou encaixar essa parte aqui de dentro. E tomar muito cuidado, que isso sempre acontece, de quebrar a agulha por causa da parte do ferrinho. Então... Meu Deus, tá vivo o telefone. Eu ouvi, eu nem estou conectado na internet. Misericórdia. Então, vamos para a etapa de desmanche. Um pouco aceleradinho que eu vou colocar. E esse eu vou ter que desmanchar os dois pês-pontos, porque ele está preso até lá em cima. Ó. Tirei esse pês-ponto aqui que a gente está desmanchando agora. Desmanchando pela parte interna. Soltei essa parte aqui toda. Ó. Pês-ponto da parte interna. Tem um, dois. Peguei o pês-ponto de dentro, que era onde estava preso o zíper. A gente sabe que tem aqui aquele ponto mosca, que para desfazer e fazer de novo é meio complicado. Eu não tenho a máquina de mosquear. Então, a gente faz do jeito que pode, do jeito que dá. Ok? Eu não vou desmanchar essa mosca, não. Eu vou tirar do pertingal, a parte interna do acabamento, o zíper. Mas não vou até o ponto mosqueado, não. Senão, eu vou tirar o acabamento da calça. Cada caso é um caso, tá? Esse aqui está bem presinho, mas eu não vou tirar. Nesse momento, eu estou tirando o pês-ponto. E esse pês-ponto aqui, tirei. Soltei aqui já, ó. Só que ele está preso lá no ponto mosca, como eu falei. Aí, eu vou tirando assim, ó. Por dentro, para não ter que prejudicar o tecido na parte de fora. Vamos ver como é que está aqui. Um pedacinho só. Muito cuidado na hora de desmanchar para não furar. Tenho certeza que pegou só no tecido. Perdão. Só na linha. E aqui, eu vou chegar no... De manchar no coles. E aí, eu vou tirar o pês-pão. E aí, eu vou tirar o pês-pão. E aí, eu vou tirar o pês-pão. Esse botãozinho aqui... Quero ver como é que vai ser na hora da costura. Geralmente, ele está mais longe. Mas esse aqui está bem perto. E é com botão de pressão. Qualquer coisa, faz o acabamento na mão. Pronto. Soltei. Do pós. Agora, eu vou soltar do pertingal. P-er-ting-al. Depois, na montagem, eu vou mostrar os detalhes para vocês. Raciocínio lógico. Entender como é que é a montagem. Tá? Chegou aqui a parte da mosca. Eu não vou tirar. Eu vou cortar. Tá? Retirado o zíper de 10 centímetros da braguilha e da calça. Agora, eu vou limpar. Nós vamos para o processo de montagem. Vamos para a etapa de aplicar o zíper. Aqui é a parte que vai ficar sobreposta. A parte de fora, onde fica o pês-ponto. Pertigal. E a parte do pês-ponto, que vai ficar escondidinho. Tá? Eu cortei ali a parte da mosca, como eu mostrei para vocês. Porque eu não vou desmanchar esse ponto que está bem acabadinho. E posso acabar prejudicando aqui o acabamento da calça. Então, vamos encaixar. Essa parte aqui, eu sei que o pês-ponto interno que eu desmanchei. É a parte que eu tenho que encaixar o zíper. Ó. A parte que eu tenho que encaixar o zíper. Essa parte, eu tenho que deixar bem encaixadinha aqui embaixo. Ok? Antes de comprar o zíper, tem que ver se ele está funcionando, tá? Testa na loja. Esse está funcionando. Vou encaixar aonde eu quero que fique o meu pês-ponto. Melhor eu virar aqui. Depois que eu terminar de alfinetar, só para poder eu depois alinhavar, tá gente? Eu vou alinhavar junto com vocês. Eu gosto de fazer direto, mas como está tudo muito preto, eu prefiro alinhavar com a linha clara para me dar direção de onde eu tenho que passar a máquina, tá? Vou encaixar aqui aonde está aquele ponto mosca, para quando eu passar a máquina, costurar aqui embaixo. Com cuidado para a agulha não bater no ferrinho. Aí eu vou para a parte da frente. Deixe aberto. Vou para a parte da frente. Aqui já está encaixadinho. E eu vou dar uma alfinetada para poder segurar aqui na hora de eu alinhavar e passar a máquina. Aqui tem uma parte que é a do pês-ponto, que vocês viram. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Eu não vou precisar colocar o pé de zíper, porque não é necessário. É só colocar próximo. Depois eu vou fazer o teste. Aqui é a parte do pês-ponto que eu vou passar a costura. Aqui já é a parte que eu encaixei o zíper no cós, junto com a parte do pês-ponto. Agora eu vou ter que descer um pouquinho mais aqui na hora de encaixar sobre o tecido. Para poder... Mas ele já está ficando, ó. Tá? Daqui a pouco eu vou alinhavar. Não vou filmar o alinhavo, senão vai ficar muito demorado. E depois vamos para a parte da costura, ok? O zíper está alinhavado. Como ele é de ferro, eu coloquei o alinhavo. Entre o pês-ponto e a parte do ferro, porque eu sei que é aqui que eu tenho que passar. Para não ter problema de quebrar a agulha. Vamos orar para não quebrar. Vamos começar a parte da... A costura do zíper. Mas a... A gente vai começar a agulhar e irei. Obrigado. Obrigado. E aí eu vou devagar para não quebrar a agulha, esticando um pouquinho o tecido, que é um veludo, e aí eu alinho aqui com o pé da máquina e sentindo o zíper. O pertingal eu quero que pegue aqui na parte de baixo, tá? Eu vou levantar o zíper para não pegar ele. Deixei a agulha dentro do tecido e agora é a parte da curva. Aqui essa parte eu gosto de ir na mão. Pronto, passei pela parte mais difícil aqui do retrocesso. Pronto. 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 De trás Gente, eu esqueci de gravar A parte do pespom Eu fechei o zíper E agora eu vou terminar aqui Fechei o zíper E eu vou finalizar Justamente aqui E o zíper está pregado Vou tirar a linha do pespom Perdão A linha do alinhado Coloquei claro para ter como referência Para eu não quebrar a agulha Nos lugares que eu sabia que eu podia passar Tirar todas as linhas que ficam Porque é perigoso de entrar no zíper De subir e grudar Depois só trocando o zíper novamente Porque eu não tenho nada Tenho a linha do alinhado aqui Eu vou tirar Tirar todos os pedaços de linha Sempre fica Presta atenção A cliente Quando for pegar Não está com linha Está aqui bem fixo Bem preso Olha Está aí A troca de zíper Espero que vocês gostem da dica Se ficou alguma dúvida Vocês podem enviar o e-mail Aqui O pertingal pegou Ele tem que pegar Ele tem que pegar Mas não Ele tem que pegar só aqui Embaixo Não onde eu peguei Aqui Eu não botei para dentro Então eu vou tirar Essa linha do pesponto Aqui Pegou ele Então eu tenho que tirar Porque senão vai ficar ruim Da cliente abrir o zíper E eu vou ter que passar a máquina novamente Isso acontece, tá gente? Se empolga Esquece de olhar o pertingal Porque embaixo Ele tem que ficar grudadinho O zíper tem que subir E descer Isso aqui tem que ficar aberto Aqui está certo Só que eu tenho que ver Aonde que eu desmanchei Para novamente passar a máquina Que eu não acho que foi aqui Nesse lado Vou passar aqui novamente Aí o que eu vou fazer? Eu vou prender o pertingal assim Assim Com a água Com o alfinete Para não pegar ele novamente Aí a gente acabou Prontinho, gente Espero que vocês estejam conseguindo enxergar Não esqueçam de limpar Tirar Tirar todos os fiapinhos de linha Principalmente perto do zíper Para ele não grudar Beijinho Tchau, tchau Muito obrigado a você Por assistir o Jornal da Costureira Se inscreva em nosso canal Curta e compartilhe Tchau, tchau 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 Tchau